Olá, sou o professor Marco Pereira do site EstudoFQ.pt Vamos falar das medições no laboratório. As medições é uma parte importante para as atividades de laboratoriais de química e também de física. Vamos falar da medição de massas ou pesagem. As balanças digitais funcionam de modo bastante simples. Basta colocar um recipiente no prato da balança, carregar no botão de tara para que este marque zero. É importante marcarmos o zero e dosear com a massa desejada. Cuidados a ter durante a pesagem. A balança é um equipamento sensível e caro, deve ser utilizada com cuidado. Não colocar reagentes diretamente sobre o prato. Usar um vidro de relógio ou outro recipiente, como um gobelé. Se ocorrer algum derrame, deve ser limpo imediatamente. Para pesar reagentes sólidos em pó, granulados ou em cristais, utilize-se a espátua, que deve estar limpa, e procede-se do seguinte modo. Aproximar a boca do frasco do reagente do recipiente de pesagem. Aproximar a boca do frasco do reagente do recipiente de pesagem, colocado no prato da balança. Reiterar o reagente do frasco com a espátula e colocá-lo no recipiente de pesagem, doseando convenientemente. Aguardar que o valor marcado na balança estabilize e repetir o procedimento anterior até obter a massa desejada. Agora, uma coisa importante. Se nós pesarmos quantidade a mais, devemos retirar do frasco que nós estamos a usar, mas não colocar no frasco do reagente. Isto porque vai contaminar o reagente e já não poderá ser considerado puro ou cabe por haver alguma contaminação. Então, ter esse cuidado. Pesar sempre devagarinho até a quantidade que nós desejamos. Medição de volumes. Os instrumentos de medição de volumes disponíveis na minha parte dos laboratórios são as provetas, pipetas, balão volumétrico e buretas. Aqui temos uma proveta, aqui um balão volumétrico. Aqui é um instrumento volumétrico e aqui um graduado. Temos aqui uns risquinhos. Um instrumento volumétrico tem uma marca ou traço de referência e só pode medir o volume correspondente à sua capacidade. Um instrumento graduado tem uma escala que permite medir uma gama ampla de volumes. O que vai fazer, como eu só tenho aqui este traço de referência, faz com que este volume é mais exato. Ele está calibrado mesmo para... E aqui, como tem vários, ele terá uma abertura... Será mais largo e está sempre associado a um erro maior. Para reduzir o erro, devemos usar, para medir o volume, devemos usar um instrumento que tem uma capacidade mais próxima do volume que eu quero utilizar. Ou, então, neste caso, uma capacidade exata. Isto vai diminuir a incerteza de medição. Ou seja, se eu preciso de medir 90 mililitros, vou usar um de 100 e não vou usar um de 500 porque vai haver um maior erro. Vai ficar lá para baixo. Leitura numa escala. A incerteza, se há da leitura de instrumentos de medição de volume com a mesma capacidade em geral, aumenta-se segundo a seguinte ordem. Aqui, a bureta é um que tem maior exatidão, ou menor incerteza. Temos o balão volumétrico e os aparelhos volumétricos. Os graduados, como a pipeta e a proveta, têm uma maior incerteza ou menor exatidão. O uso de instrumentos de medição de líquidos tem que ter alguns cuidados. Temos que ver sempre onde está aqui o menisco e o olho tem que estar sempre à mesma altura para evitar os erros de paralaxe. Então, aqui, visto de verde de cima, vamos ter aqui um erro de paralaxe. Ou visto de por baixo, tem que estar sempre ao mesmo nível. E, neste caso, aqui, deve ser uma proveta porque o volume vai enchendo. Tem 41, 42, 43. E quando está aqui no meio, eu também tenho que dizer que ele está no meio. Então, MES, 43 e do mais um valor. E já vamos falar deste valor. Medição de volumes com pipeta. Medição de líquidos com uma pipeta requer uma técnica específica de manipulação e obriga a utilização do enchedor manual, que pode ser uma pompete ou um macrocontrolador, que é parecido com uma seringa. Inscrição nos instrumentos de medição de volumes. O que é que eles vão nos dizer? Dizem a capacidade, dizem-nos a unidade de volume em que está a ser medido, a temperatura, os quais foram calibrados, porque os volumes mudam com a temperatura, e dão-nos também uma incerteza. Muitos aparelhos já dão a incerteza que está associada àquela medição. E podemos ver aqui, isto é uma proveta, e aqui é uma pipeta de 5 mililitros, também graduada, mas o volume, como é um volume menor, tem uma incerteza muito menor. Aqui a incerteza é de mais ou menos 1 mililitro. Temos a escala menor de visão em 1, mas aqui tem uma incerteza muito grande. Algarismos significativos. São todos os algarismos que é possível conhecer com certeza, e ainda o primeiro algarismo incerto. Nós temos tudo o que nós medimos no laboratório, mesmo que seja 30, se eu consigo medir com este zero, mesmo depois da vírgula, vamos ver assim, se eu consigo saber que aqui é um zero, isto será um algarismo significativo. Mas o último a ser medido é também chamado de incerto. Pode ter algum erro aqui associado. Os algarismos significativos, numa medida, contam sempre da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, não se contam os zeros que ficam à esquerda do primeiro algarismo, não nulo, mas contam-se todos os zeros que ficam à direita, como por exemplo, este que estava aqui a representar. Então, tenho aqui alguns exemplos de algarismos significativos, e vamos ver, aqui tenho 5 algarismos significativos, aqui tenho 4, aqui tenho 3, este zero conta, e estes zeros aqui à esquerda não contam, só tenho um algarismo significativo. A notação científica, mesmo colocando a notação científica, tenho que por todos os algarismos que são significativos, aqui tenho apenas 2, e aqui também tenho 2 algarismos significativos. As medições diretas e indiretas, o que é que são? Uma medição direta é as que são obtidas diretamente de um aparelho de medida, é só através da leitura. A indireta exige cálculos a partir dos valores das medições diretas. Então, uma medição indireta exige sempre cálculos. Aparelhos de medição, eles podem ter um mostrador digital, então nós dizemos que são digitais, e outros que têm uma marca de referência, ou uma escala. São chamados de analógicos. Tenho a proveta, ou aqui um balão volumétrico, e tenho aqui um termômetro que tem um mostrador, é um termômetro digital. Como é que vamos recolher, como é que vamos ler os algarismos significativos numa medição direta? Se eu tiver um aparelho digital, registram-se todos os algarismos do mostrador. Vou aproveitar todos os números que consigo ler. Quanto maior, quanto mais casas decimais eu tenho, maior é a sensibilidade desse aparelho, então vou aproveitar, que de certeza que será mais caro, e vamos aproveitar todos os valores. O último será o algarismo incerto. Um aparelho com a escala, deve-se estimar o último algarismo a partir da menor divisão. Como é que vamos fazer? Aqui tem 2, está entre o 2 e o 3, é 2,5, 2,6, 2,7, mas ele não se encontra mesmo na linha. Então, vou ter aqui, o incerto será 2,75. Sei que não é 0, não deixo assim, porque eu posso ainda ter uma incerteza, então tem que ter aqui, e neste caso, é 75. No outro vídeo, vou falar das incertezas de leitura, mas já posso aqui representar, se eu ler, então, um aparelho, no aparelho digital, este valor está associado a este, a esta incerteza, que é, aqui tem que pôr as unidades, 6,742, e posso medir até este algarismo, este é o valor menor medido, no aparelho digital, então, fica mais ou menos, 1. No aparelho com escala, deve-se usar, a incerteza, será, mais ou menos, a menor divisão da escala, e a dividir por 2, para a incerteza. A menor divisão da escala é 0,1, e a incerteza será, a metade da menor divisão da escala, e será 0,5, e coloco aqui, na leitura desta medida, mais ou menos, 0,05. E aqui, tenho, então, a incerteza, como nós vamos ver também, que a incerteza vai me dar o máximo de leitura que eu posso ter, e não vou deixar só 2,7, tenho que, se eu tenho 0,05, posso ver duas casas decimais, tenho que colocar aqui, ou 0, ou 5, tenho que estimar este valor aqui, que neste caso, será 5. Os algarismos significativos, em medições indiretas, são nos cálculos, e, se o resultado for obtido por multiplicações, ou divisões, e tenho que apresentar, tanto os algarismos significativos, quanto a parcela, o menor número, de algarismos significativos. Então, aqui, tenho 3, na divisão, tenho que apresentar, o resultado, apenas, com 3 algarismos, que é os que tenho a certeza, se eu tenho a certeza de 3, são significativos, apenas 3, tenho que usar, só com 3. No caso, de uma soma, ou subtração, eu vou ter em conta, apenas, as casas decimais. Então, o resultado, deve haver afetado, deve ter o menor número, de casas decimais, da parcela, que tem menos casas decimais. Então, ficaria assim, 0,67, e eu somo, 23,4, apesar, do resultado, dar, 258,07, tenho que, como eu só tenho a certeza, deste número, este número aqui, não tenho a certeza, não vou usar, esta segunda, casa decimais, tem que arredondar, para uma casa decimais, e fica assim. Isto é, nas somas, ou subtrações. Bem, espero que tenham percebido, se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, ficam com mais alguns vídeos, que vai vos ajudar, a estudar para um teste, e vou pôr a continuação, deste vídeo, também, já aqui, para vocês clicarem. Até já, estamos juntos.